Mas se você fosse começar hoje, fosse escolher um produto, você ia começar por onde? Comungar dinheiro? Comungar dinheiro. Renda extra, o que for. Aumentar a renda ali, ganhar ali R$1500, R$200, R$1.000, R$1.000 a mais. Exatamente, porque hoje o que acontece? O mercado de renda extra, quem tá acompanhando o mercado aí, mudou de dois anos pra cá. As pessoas falam sobre renda extra, mas prometendo mudança de vida. Vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, cara, o cara não quer isso. Renda extra, renda extra. Renda extra, renda extra. Qual é a renda extra? Pode ser R$1.000, R$2.000 por mês, não tem problema nenhum. Mas não é sobre ganhar um carro e mudar de vida, sacou? Isso aí já tá meio que batido. Funcionou? Funciona, funcionou e tal. Mas... Mas é indo no mercado hoje pra ganhar uma renda extra de verdade mesmo, que é isso que funciona. Exatamente, é isso que funciona. Hoje, porque todo mundo quer, né? Quem não quer ganhar R$500,00 a mais ali na conta? Exatamente, e é o desejo mais fácil de vender, sabe? Lógico, que aí você precisa estruturar uma oferta, estruturar um mecanismo, um mecanismo único. Tem todo um contexto por trás, que aí sim... Dá no jogo, conta mais pra gente aí, meu filho. Cara, então vamos lá. Primeiro passo é você identificar um desejo, tá? Latente, já falei aqui pra vocês alguns. O Mike, inclusive, citou outros, relacionamento e tudo mais. Enfim. Segundo passo é você entender como montar uma oferta pra esse desejo. Que é o anúncio, né? É, mas geralmente a galera pensa no mecanismo, que é o produto. O produto é o entregável. É o veículo de transformação. O que é um PLR? É um produto. É apenas um produto. Tem pessoas que vendem... Tem pessoas que vendem um produto, tem pessoas que compram um produto, sem ao menos saber o que é. Eles não sabem o que é. Não é compra. E só vão saber depois que eles acessam lá. Às vezes não sabem o que é um e-book, às vezes não sabem o que é um curso, porque o cara não deixa ali se... Entendeu? Então você tem que montar uma cópia, uma estratégia, uma oferta, pra que você consiga vender aquele produto no final. Não dá pra explicar pra vocês, porque o tempo aqui é curto, tem aula de mentoria minha, mano, que é cinco, seis horas explicando sobre construção de oferta. E você tem que montar um laboratório de ofertas, ou seja, não é uma mina de dinheiro, porque, por exemplo, a mina, uma mina de ouro, ela é esgotável, né? Uma fonte esgotável. Um dia ou outro ela vai acabar. Por mais que dure muito tempo, ela acaba. Um laboratório é diferente. Um laboratório é você transmutar, é como se fosse uma alquimia. É transformar uma pedra em ouro. E quando você tem o poder de transformar pedra em ouro, isso é infinito. Sacou? Porque você pode transformar qualquer material em ouro. Todo o conhecimento que você tem pode ser transformado em um produto. Pegou a visão? Então, quando você cria um laboratório e não uma mina de ouro, uma mina de ofertas, você tem ofertas infinitas. Lógico que depois disso, você tem que aprender a vender, né? Você tem que aprender a jogar tráfego com as pessoas corretas pra tua oferta. Não adianta você pegar aqui, pô, eu vou vender aqui um produto de renda extra pra Mike. Mike já tem ali 100 milhões na conta, já, Mike, mais ou menos? 100 milhões na conta. Que ainda não. Mike vai querer renda extra? Não vai. Renda extra não é um produto que, pô, incendeia o coração do Mike e fala assim, uau, eu quero isso pra mim. Não. Você tem que trazer pessoas certas pra ver a sua oferta. E aí vai, cara. E aí vai. E vai indo. E aí vai.